Ok, então estamos agora aqui no exercício 19 da página 8 do método Amadeus, que você está aí com ele. Então agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui, a ideia é a expansão da sua respiração. A ideia é fazer você tocar notas mais longas do que você já está acostumado. Então nós começaremos com dois compassos, depois pegaremos, agruparemos mais um compasso ali, somando três e depois mais outro compasso, somando quatro compassos, ok? E aí utilizaremos a escala de Dó para Tau. Um, dois, três, quatro. Então cada exercício desse você vai repetir duas vezes ou até mais, até ficar bom. Vamos para o segundo, onde une um compasso a mais ali, formando três compassos. E agora vamos para a última frase, onde é acrescentado mais um compasso, então formando quatro compassos, na escala de Dó ainda. Ok? 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 Obrigado.